As bicicleteiras, depois de um evento maravilhoso que aconteceu, vocês estão assistindo aí todos os vídeos. A gente iniciou a tarde, umas 4 horas, né? E a noite, como vocês também estão vendo nos vídeos, a gente passou por rios, era pedra, linda a estrada. A gente foi bater lá no Marcelo, na Auxília Flores. Então, Ana Paula, vamos aqui dar a sua última palavra desse momento, desse primeiro evento com a mulherada. De muitos que virão, né? É realmente realizado, né? A gente está cansado, mas faz parte. A gente só quer agradecer as mulheres que compareceram e que a gente pede para vir pedalar com a gente. E você falou na última vez que a gente, na primeira vez que a gente fez a entrevista, sobre o significado dessa palavra. E muitas pessoas me perguntaram o que significa bicicleteiras, por quê? Aí eu, olha gente, não vou responder, vou deixar para a entrevista para elas explicarem um pouco, né, essa história para mim. A Maria pode falar rapidamente o significado. É porque, assim, num ciclismo, tem essa questão de quem treina muito pesado, sem parar, tipo treino profissional, aí é considerado ciclista, né? E a gente começou com um treino muito assim, sem a pretensão de ser chamada de ciclista. E um dia a gente conhece, eu e a minha irmã conhecemos um rapaz que ele, tipo, viajava, viajou o Brasil numa bicicleta, sem marcha e tudo. E a gente foi falar que ele era ciclista, né? Aí uma pessoa falou assim, nem é ciclista não, ele é bicicleteiro. Aí daí que a gente começou, então eu prefiro ser bicicleteira, porque é mais feliz, entendeu? Ele viaja o Brasil conhecendo lugares, parando. Aí também, quando a gente saía para pedalar, as próprias pessoas que conhecem a gente falavam sobre essa questão de a gente parar muito para tirar foto. Viu uma árvore, um tronco diferente, vamos tirar uma foto, arreia, arreia que nós vamos tirar uma foto. Aí, e outra coisa que a gente parava era para comer, descia nos altos, não aguentava. Aí tinha o pessoal que apoia a gente, né, que é um grupo de mulheres, mas a gente tem o apoio dos maridos, das meninas, que tanto apoia e incentivando, o marido da Ana Lúcia, inclusive, é o único que ajeita nossas bicicletas, né, o Bruno. Ele é mecânico aqui no Genival Motos, mas ele vira a madrugada ajeitando as bicicletas da gente. E se não fosse esse apoio dele, seria muito mais difícil, né? Aí tem o esposo da minha irmã, que foi assim que começou esse negócio de pedal por ela e por ele. Daí ela viu a necessidade, agora eu me lembrei, não é feminismo. Daí ela viu a necessidade de formar um grupo de mulheres, porque os meninos já pedalavam muito intenso e as esposas não conseguiam acompanhar, né? E quando, aí começou eu e ela, ela convidou a Adriana e a Ana e era um pedal assim bem fraquinho, só por aqui por dentro, descia em qualquer altinho. Por isso, gente, não pode dizer, ah, eu não vou dar conta de acompanhar vocês. Todas nós começamos assim, eu me perdi um pouco porque era sobre o nome bicicleteiro, mas tem a ver. E aí a gente começou a pedalar e tudo, nesse negócio de brincar. Ficamos rodando aqui dentro e um dia nos desafiamos, vamos ali, como é o nome daquele lugar? Poço da Talber, que a gente foi hoje. Por isso que a gente decidiu ir lá, porque tem toda uma questão de história, sabe, do nosso início. Porque parece perto, até as meninas que foram convidadas hoje estão de parabéns, porque quando a gente foi lá não foi assim não, viu? Era sofrendo mesmo, mas foi ali que a gente decidiu sair. E aí as bicicleteiras, sem pretensão de ser chamadas de ciclistas, porque assim ficavam pensando, não, vamos ficar aqui no nosso jeitinho mesmo, fraco, pedalando, tirando foto. Comendo, porque a gente pedala para comer. Hoje em dia a gente já acha que a gente tem, tipo, um preparo físico melhor. Nós somos ciclistas, mas sempre carregaremos o nome de bicicleteira. Comentem em nossas páginas a Voz do Bem de Itapiúna e o nosso site avozdobem.com. E aí 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 E aí